Olá pessoal, tudo bem? Certamente que sim Espero que vocês estejam bem Vamos tratar aqui hoje de um tema bastante importante na historiografia Tratado com bastante cautela e bastante discutido entre os autores E foi inclusive tema de alguns filmes recém-lançados Alguns até ganhadores de Oscar Nossa Vamos falar aqui sobre Primeira Guerra Mundial Só que assim, Primeira Guerra Mundial é um tema muito complexo e muito extenso, tá? É verdade Então eu vou fazer em partes É, tá bom Esse primeiro vídeo aqui eu vou tratar das causas, dos motivos que levaram ao eclodir da guerra A gente vai ter que voltar um pouco no tempo, lá no século XIX, tá? Mais ou menos segunda metade do século XIX Você tá falando sério? Hoje tá ocorrendo na África e na Ásia uma coisa chamada neocolonialismo Ou imperialismo, como aparece nos livros As duas nomenclaturas estão corretas Neocolonialismo porque é uma nova forma de colonizar Ligada aos recursos e avanços e processos da Segunda Revolução Industrial Várias nações europeias já estavam no processo de colonização desde o século XVI Portugal já controlava uma parte da África desde o século XV e XVI Espanha também, entre os séculos XV e XVI, coloniza ali parte da América França e Inglaterra, parte do norte da América, né? Da América do Norte Então, assim, essas nações europeias Algumas dessas nações já estão no processo de colonização já há séculos atrás É verdade O problema é que a América, ela entra no processo de independência, né? As colônias vão se tornando independentes A primeira delas a fazer isso é os Estados Unidos Depois as outras vêm em sequência na América Latina O Brasil só vai fazer esse processo no século XIX Não existe mais mercado colonial e mercado consumidor nas Américas Então, essas potências europeias têm que achar um outro cliente Um outro lugar para dominar E vai ser o quê? A África e a Ásia Que merda, hein? Isso vai ser feito na Conferência de Berlim Onde vai ter aí a partilha da África E, posteriormente, a partilha da Ásia Em relação aos interesses das potências europeias O problema é que duas nações vão surgir aí no finalzinho desse processo Que é a Itália e a Alemanha Essas duas nações vão se unificar no finalzinho do século XIX Para ser mais específico, em 1871 E elas vão querer entrar já nesse processo de partilha da África E algumas nações vão gostar muito disso Inclusive a França Que há algum período atrás teve uma guerra aí Entre França e Prússia, né? A guerra chamada Franco-Prussiana Que a França vai perder essa guerra, inclusive Vai perder território para a Prússia Que então vai ressurgir ali com a junção de alguns territórios Vai formar o chamado Segundo Reich Com Otto von Bismarck Surge aí o Império Alemão Então, assim, a Alemanha surge Já querendo participar dessa partilha da África Tipo assim, poxa, chegou agora e já quer sentar na janela Eu estou sentindo uma treta É, esse revanchismo francês aí Que também vai estar pano para a manga Que eles não vão gostar dessa intromissão assim tão brusca Da recém-surgida Alemanha Itália também, já querendo ali participar desse processo Então, assim, vai começar a causar Richas internas entre essas potências europeias Então, esse imperialismo aí Vai ser um dos motivos das rixas entre essas nações Terão também questões aí de nacionalismos, né? Muitos povos estão submissos a impérios, tá? Por exemplo, o paneslavismo russo Que são povos ali da Sérvia Que se identificavam com a região ali da Rússia No Império Russo Inclusive, terão apoio do Império Russo Vão surgir até sociedades secretas, né? Grupos aí, entre aspas, terroristas Alguns até cometendo alguns atos terroristas Que a gente vai falar mais para o final do vídeo Povos da Sérvia que eram dependentes do Império Austro-Húngaro Submissos ao Império Austro-Húngaro O território que a França perde Agora para o Império Alemão Que pertencia à França Então, é um território que ainda quer voltar O pertencimento da sua terra natal Da sua terra de origem Vários movimentos nacionalistas Que vão inflamar o seu retorno à sua terra de origem E a não submissão aos locais Da qual eles estão ali submissos Essas ordens, né? Então, o nacionalismo vai ser um fator Que vai inflamar bastante também Os ânimos dessas pessoas aí Somado já ao fator do imperialismo explicado agora há pouco Com isso, né? As nações não são bobas nem nada Elas querem se precaver Uma suposta intimidação com base nas armas Então, começa a ter uma chamada corrida armamentista, né? As nações, elas vão se armar cada vez mais É claro que esse armamento não vai ser estampado Muito pelo contrário Elas vão se armar subitamente, momentaneamente Inclusive, até as próprias alianças militares Vão começar a ser feitas aí Nesse período antes de 1914 Movimentos nacionalistas gerando alguns distúrbios As disputas que não se resolvem pela diplomacia Em questão da partida da África e da Ásia As nações se armando Ameaças entre uma coisa e outra Então, assim, é um barril de pólvora Onde o pavio tá aceso Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai E onde é que esse barril vai estourar? O motivo que vai levar isso O arquiduque Francisco Ferdinando Visita a região ali de Sarajevo Ele vai ser vítima de um atentado a tiros Gardilho Príncipe O quê? Gardilho Príncipe Como? Gardilho Príncipe Um desses sérvios aí Que pertencia a esses movimentos nacionalistas Separatistas E ele vai meter bala Ele vai receber o carro ali Onde tá o arquiduque A sua esposa ou filha Ele vai receber atiros E serão aí disparos fatais I'm in the next left Stop arguing The sitting ducks here Get this car moving Now E esse motivo vai servir para ativar os sistemas de aliança Já avisei que vai dar merda isso Esses que já estavam feitos A gente pode chamar aí de Tríplice Aliança Que vai constar do Império Alemão Do Império Austro-Húngaro E da Itália Posteriormente a Itália sai E vai entrar no lugar o Império Otomano E do outro lado A Tríplice Entente Formado aí pelo Império Britânico Pela França E pelo Império Russo Que a Rússia vai entrar em Revolução Depois Em 1917 Com a Revolução Bolchevique E no lugar dela vai entrar Os Estados Unidos Aquela situação tensa Causada pelos distúrbios Do período do neocolonialismo E das disputas imperialistas Que falamos agora há pouco Mais o sentimento de nacionalismo Que vai elevar A corrida armamentista As nações se armando Já se precavendo Para ter uma força melhor Formam aí as suas alianças militares Tríplice Aliança E Tríplice Entente E o estopim é aceso E o barril explode Com esse atentado Do sérvio Garvilo Príncipe Mata a tiros O arquiduque Francisco Ferdinand E a sua esposa E aí o Império Austro-Húngaro Declara guerra Iminente aos sérvios Automaticamente a Rússia Entra para defender Os sérvios E aí também Tem a declaração de guerra Da Alemanha contra a Rússia E a Rússia era aliada Da França A França declara guerra Contra a Alemanha Ou seja As declarações de guerra Vão acontecendo E as alianças militares Vão se ativando E aí damos início A chamada Grande Guerra Porque Não se sabia Que ia ter a segunda É claro Então chama-se Primeira Guerra Mundial Mas na época Chamou-se de A Grande Guerra Que vai começar Tomando aí O conflito Estritamente europeu E tá aí O porquê Que a Primeira Guerra Mundial Acontece E aí E aí E aí E aí E aí